Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos e minhas amigas. Bem, eu no outro vídeo que fiz, tentei dar uma visão mais abstrata e mais geopolítica internacional sobre o que o Expresso escreveu acerca do doutor Alexandre Correiro. Não quis ir muito ao fundo da questão. Quis dar mais uma visão do que eu chamo os peixos-meios e água-bendo, dos países peritanos que são tão hipócritas como os senhores jornalistas do Expresso, que eu devido a respeito. Mas agora tenho que fazer o que qualquer pessoa de bem deve fazer, que é defender o doutor Alexandre Correiro, deste ataque à domínio. Pessoas da faculdade à direita arrasam teses de espião para o russo sobre a guerra na Ucrânia, diz o título do Expresso. Bom, é exatamente a mesma dinâmica que eu disse no outro vídeo. Alexandre Correiro, polémico comentador televisivo, o polémico, com opiniões pró-russas, falso. Participou numa conferência na Faculdade de Direito de Lisboa, em que dois professores da casa, o Alexandre Correiro, também é da casa. E Nuno Regeiro abateram as alegações. O Nuno Regeiro nem ouviu a comunicação do doutor Alexandre Correiro. ausentou-se da sala, mostrando deselegança, e eu custo-me dizer isto porque até gosto dele, para dar uma entrevista a órgãos de comunicação, parece comunicação social ucraniano. Nuno Regeiro, dois professores da casa e Nuno Regeiro abateram as alegações do ex-funcionário do Serviço de Informação Estratégica de Defesa. Exatamente. Analista de Informações do Serviço de Informação Estratégica de Defesa. Não é espião. Os senhores têm que ser rigorosos nos termos, senhores jornalistas. O doutor Alexandre Correiro já esclareceu isso do direito de resposta ao Diário de Notícias. Os senhores deviam ler os vossos colegas também. Não são os tentores da verdade. O jurista Alexandre Correiro, que defende a legalidade da anexação da Crimeia, acha que a invasão russa é ilícita, graças a Deus uma verdade, mas admite que por costume, se esteja a formar no direito internacional, a admissibilidade da defesa preventiva, legítima defesa preventiva. Foi assim que foi. Os senhores nem sequer sabem citar o autor. admite-se que por costume, se esteja a formar no direito internacional, a admissibilidade da defesa preventiva, invocada por Moscou. Depois continua. As teses de Alexandre Correiro, antigo analista dos serviços de informações, não é espião coisa nenhuma, que tem apresentado visões pró-russas. Não é verdade tem argumentado uma sustentabilidade jurídica. É argumento jurídico. Não é político. Não é para o russo. É para a verdade. Diz aqui que tem apresentado previsões pró-russas nos comentários televisivos. Televisivos, peço desculpa. Foram rebatidas... Não foram rebatidas! Foram rebatidas esta terça-feira pelos especialistas participantes na conferência sobre a Ordem Internacional em Mutação, a Guerra na Ucrânia. Organizada pela Faculdade de Direito de Lisboa. Doutorada há um ano naquela faculdade, com uma tese que defende a legalidade da anexação da Crimeia pela Rússia, o que é absolutamente factual em termos jurídicos. Os senhores não percebem isso? Olas! Viu as suas visões arrasadas? Não! Não viu. Pelo também comentador e jurista Nuno Rogério. O senhor, doutor, Nuno Rogério, não estava na sala a quando da comunicação do doutor Alexandre Guerreiro. Foi dar uma entrevista aos órgãos de comunicação social ucranianos. Só voltou justamente depois da comunicação apresentada em PowerPoint do doutor Alexandre Guerreiro. Isto é falso! Absolutamente falso! Fake news! Alas foi acusado de abordagem instrumental pelo professor Luís Pereira Coutinho que nem estava na mesa, estava na assistência, ao qual o doutor Alexandre Guerreiro respondeu na íntegra e criticado pelo professor Fernando Loureiro Bastos, especialista em Direito Internacional do MAR, aliás, não é esta área do Direito Internacional que o professor Luís Pereira, Fernando Loureiro Bastos é especializado, mas está bem, ao dizer que quem não perceber que a ação russa é uma agressão não pode dizer-se internacionalista. E o que é que isso quer dizer? É a opinião do professor. É a opinião do professor. Está bem. Mas em termos de doutrina, de jurisprudência e de lei, que são as fontes de direito, o doutor Alexandre Guerreiro está absolutamente certo e fundamentou isso baseado na jurisprudência efetiva com casos concretos quer dizer, os senhores discordam da jurisprudência e os senhores jornalistas? A doutrina é bastante discutível, a lei é bastante interpretativa, mas a jurisprudência é clara. Enfim. Alexandre Guerreiro nunca classificou a ação na Rússia como uma agressão. De resto, o espião não é espião. O funcionário da Jurisap, sim, isso é correto, explicou porque é que tem reservas em chamar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, é verdade, citou a jurisprudência justamente nesse sentido e abundante doutrina, citou um conjunto de autores para sustentar esse ponto de vista, doutrina é fonte de direito e baseou-se na forma como os Estados Unidos classificaram uma série de operações que sejam como guerra. Exatamente, presidente, exatamente, inclusive o Kosovo, que é a questão mais complicada que abriu o presidente para isto tudo. Por isso, o que me apraz dizer é que os senhores julistas do Expresso não percebem nada de direito, não percebem nada de semântica, é semântica do mal como dizia o Paulo Ricard. Os senhores julistas do Expresso e os senhores julistas portugueses estão completamente contaminados pela esquerda radical a querer atacar o Alexandre Guerreiro só porque ele está a exercer a sua livre expressão. Por isso é que eu sou aqui tão severo com alguns subscritores que ficam sensibilizados comigo quando eu não falo mal a determinado tipo de coisas. É a minha liberdade de expressão. Eu até também tenho controlado como agora respondeu um senhor. até tem muito controlado mas é muito difícil para mim porque é isto que eu penso. Até tento ser simpático para não oferecer suscetibilidades mas isto é o meu canal do Youtube é onde eu digo o que penso tenho que estar caladinho a trabalhar tenho que estar caladinho em termos sociais porque é tudo politicamente correto e os senhores jornalistas no politicamente correto dos dias de hoje não deixam pessoas profundamente competentes com base em argumentos profundamente jurídicos não são políticos são jurídicos fundamentalmente de jurisprudência em que o doutor Alexandre Guerreiro baseia todos os seus argumentos e os senhores é que são os doutorados cá do sítio os senhores jornalistas um profundo desconhecimento de como é que funciona o direito tanto internacional como qualquer outro e nesse sentido aqui a tese aqui não é a lei versus não lei é o politicamente correto versus o politicamente incorreto hoje em dia nada se pode dizer em relação à Rússia que não seja são umas bestas Mifestovs cá do sítio arqui-inimigos da humanidade quando é evidente que em termos de um mundo em que a Rússia é uma grande potência é o meu pivis do mundo sempre foi uma grande potência e sempre será é a história dela os senhores jornalistas do Expresso parece que não percebem o que o pessoal já me negou apetitivamente na mesma conferência os sancionados muitas vezes os sancionadores muitas vezes têm mais problemas que os sancionados a Europa é que vai pagar esta sanção louca que está a sair da cida sobre a Rússia que se percebe como é evidente mas não mate o mensageiro o mensageiro do Alexandre Guerreiro que neste tipo de situações de conflito armado é normalmente são normalmente este tipo de pessoas que depois das coisas se chornarem são os melhores mediadores que foram os únicos que preservaram a sua racionalidade em que o outro lado da questão diz este ao menos este senhor ao menos preservou a racionalidade e não nos atacou a 100% porque toda a gente que está a atacar a Rússia a 100% nos dias de hoje quando o conflito acabar com quem é que acham que eles vão falar com muito poucos porque agora vocês todos nos atacaram e agora querem falar connosco eu só vou falar aposto com vocês numa futura espero eu numa futura task force como agora se diz uma força de trabalho conjunta para se falar outra vez com a Rússia quando quando o conflito acabar graças a Deus por intermédio por exemplo se o governo português tiver que enviar uma equipa o Dr. Alexandre Guerreiro será escolhido porque os russos vão dizer ao governo português não não esta gente fala mas com os outros não falamos porque os outros todos disseram que nós éramos umas bestas e os russos são orgulhosos por isso tem que haver sempre pessoas como o Dr. Alexandre Guerreiro que mantenham os canais abertos que é isso que o Direito Internacional ensina não pôr ninguém de lado quando colocaram a União Soviética de lado a sociedade das nações o que é que aconteceu? Viu-se a Segunda Guerra Mundial os russos não querem nada connosco aqui deste lado os russos só vieram para este lado da equação em termos europeus por causa do Napoleão e do Hitler só que quando os invadiram neste caso Napoleão I e depois Hitler é que eles vieram para este lado para restaurar a ordem estão preocupados com aquele lado não é com este lado por isso deste lado tem que haver alguém que mantenha a sanidade e mantenha os canais abertos e o que o Dr. Alexandre Guerreiro está a fazer é manter os canais abertos com um dos países mais importantes do mundo em termos de geopolítica internacional e de estabilidade e paz ou seja não pode haver paz mundial sem a Rússia sentada à mesa e se os senhores só atacam só mordem só mutilam a Rússia se não há nenhum interlocutor capaz depois do conflito acabar eles não falam com ninguém por isso tem que haver pessoas também há alguns nos Estados Unidos graças a Deus que mantenham os canais abertos em que os russos digam bem com este falamos há capacidade de negociação porque este neste caso este senhor Alexandre Guerreiro percebe o nosso lado o doutor Alexandre Guerreiro não concorda com o que está a acontecer eu sei falei com ele diretamente não concorda obviamente não acha legítimo que se matem pessoas ninguém gosta da guerra nós sabemos que a guerra é a continuação da política para outros meios ou a continuação da diplomacia para outros meios conforme a tradução de Von Clausewitz ninguém é louco aqui aqui o que o doutor Alexandre Guerreiro está a fazer é sernar os ânimos e a tentar que os patos da balança se nivelem e como o direito internacional ensina manter as pessoas a conversarem como um dos professores que os senhores juízes do Expresso dizem que atacou o doutor Alexandre Guerreiro não, não o que esse professor disse que estava no painel foi justamente que os Estados têm que conversar e é o que o doutor Alexandre Guerreiro está a tentar fazer que os Estados continuam a conversar quando o conflito acabar por isso é um homem de grande maturidade política serviço público extraordinário os senhores juízes do Expresso estão a a lançar lenha para a fogueira o Alexandre Guerreiro está a tentar apagá-la ficamos por aqui mas mas de que sei eu da natureza humana? que sei eu da natureza humana sendo doutorado em psicanálise pela Universidade de Londres doutorado em filosofia pelo Universidade Nova de Lisboa e doutorado em direto pela Universidade Nova de Lisboa também desde penal neste caso o que sei eu que estudei esta vida toda e que estou emigrado há tantos anos o que sei eu sobre a natureza humana até vivo deste lado do mundo mais próximo dos russos com os senhores o que sei eu da natureza humana e do comportamento humano e da psique humana os senhores jornalistas é que sabem mais do que nós que trabalhamos nestas realidades toda a vida mas pronto somos nós os arrogantes que somos pró-russos ninguém aqui é pró-russo nós respeitamos a Rússia que é diferente tem que se respeitar o inimigo tem que se respeitar o adversário leiam a arte da guerra do Tzanté se fizerem o favor se não se respeita o inimigo se não se conhece o inimigo ou o adversário ou o oponente ou o interlocutor seja o que lhe queiram chamar e não se conhecem a vossas próprias nunca há um consenso os senhores não percebem nada da natureza humana os senhores jornalistas do Expresso não percebem nada da natureza humana não percebem nada de geopatica internacional só querem vender jornais porque agora o homem coitado como está nas bocas do mundo vende muito feio muito feio por isso é que eu estou migrado os senhores é que sabem tudo é sempre os mesmos pronto o país é um paraíso Portugal é um paraíso porque os senhores jornalistas fazem uma lavagem a ser para lá as pessoas a mim não fazem que eu sei mais de um dedo que os senhores no corpo todo desculpem lá que vos diga e o doutor Alexandre Guerreiro sabe mais de um dedo que eu no corpo todo conheço uma pessoa absolutamente impecável uma estatura intelectual extraordinária eu estou a ler a tese de autoramento dele que é uma obra-prima extraordinária os senhores leiam a tese de autoramento do doutor Alexandre Guerreiro se fizerem o favor há possibilidade vejam que é uma cabeça brilhante a pensar é um talento o país precisa de pessoas como ele não é como os senhores jornalistas que só é conversa de café os termossos e a beber umas cervejas lá no snob eu conheço bem a classe jornalista que tenho muitos amigos jornalistas em Portugal vão para o snob ali no Príncipe Real a falada das suas conquistas editoriais conheço-vos bem conheço-vos bem por isso ficamos por aqui meus amigos partilhem os vídeos subscrevam o canal um grande abraço muito obrigado até amanhã